Chegou a hora de fazer a curva. Para virar a direita, primeiro leve sua perna esquerda para trás, ficando com as duas pernas na posição de tesoura. Você tem que flexionar a perna dianteira e sempre ter os patins apoiados no chão. Depois, para virar, leve a cabeça e o peso do corpo até a perna dianteira. Ou melhor, para o lado que você quer virar. Os seus braços devem ir na direção contrária às das pernas, como se você estivesse cruzando as duas extremidades. Para terminar de girar, pressione a frente do pé da perna dianteira. Mas depois de virar, não relaxe, porque você pode perder o equilíbrio. Para que isso não aconteça, volte o seu corpo lentamente e posicione as duas pernas em paralelo. E siga seu caminho. Passo a passo, vamos treinar mais uma vez. Pernas separadas atrás e na frente, estilo tesouro. Incline o corpo para o lado que você vai virar e volte suavemente à posição. Você já sabe, agora ninguém te segura. Porque você vai virar e volte suavemente à posição. E aí